Olá por todos, o meu nome é o Andy e sejam bem-vindos a mais um vídeo E antes do vídeo começar eu quero-vos agradecer imenso pelo apoio que vocês têm dado Tem sido mind-blowing Eu não sei o que dizer, meu, é excelente E eu cada vez adoro mais fazer vídeos para vocês E adoro quando vocês me dizem O Andy eu estive a ter um dia mau E graças ao teu vídeo consegui ter um dia melhor Ou, por exemplo, estou a passar por momentos difíceis na minha vida E os teus vídeos ajudam-me imenso Quero que saibam o que isso significa muito para mim Fazer parte da vida de alguém é... Assim tanto como eu faço da vossa É muito gratificante E eu estou agradecido imenso Agradeço-me mesmo todos os dias quase no Twitter Pelo vosso apoio Mas é verdade, quero que saibam que é mesmo sentido E quanto a este vídeo das pranks Eu adoro fazer este tipo de vídeos Talvez traga mais vídeos com amigos Não só de pranks mas a jogar e a... E a fazer assim por cima Eu quero saber a vossa opinião E também se querem mais vídeos de prank calls Não se esqueçam de deixar o like, ok pessoal? Por isso, bora para o vídeo Ora muito boa tarde pessoal Daqui fala o salista que eu... Com a minha mulher Olha, 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 olha Primeiro que tudo eu não sou a tua mulher Sou a tua namorada Ah pronto Estou aqui com a minha namorada Que a minha putinha E vamos lá Vamos desligar o apoio da homossexualidade A dizer que o Antec e a vossa atual Olha, olha, olha Isto não era para dizer-o publicamente Estás ouvindo? Ah pronto Não recolhe como não está atribuído Por favor desligue Não desligue, oi Desliga Desliga Tu abre os bué separadores, mano Iaga, porque se eu não você já tenho outro Olha, vamos ligar para o anúncio do OLX Pronto Tenho que fechar estes separadores todos Porque tu nos abriste todos Olha, desculpa por abrir os teus separadores Eu não queria abrir-te estes separadores Agora já podes fechar os separadores Só podes abrir este separador aqui de trás É sempre a mesma coisa Abusa sempre Não desculpa Desculpa, eu não queria abusar Que porra Ok Antes eu abusava Antes eu abusava Agora não Chegámos a alguma coisa? Não Vai, atende Rungir Atende Estou sim, boa tarde Estou boa tarde Estou boa tarde Fala de um utilizador aqui do OLX Eu vi o seu anúncio Oculus Ray-Ban Originais Se não me engano Sim, sim Era só para dizer que eles não são originais Eu sou já profissional neste aspecto E eles não são originais O que aconteceu foi Devemos Para cá só me reuniu a falar E eu perguntei Mas eu já falei Só há tantas imitações E eu não estou Tendo uma lupa Que lá no meio Parece que está escrito Ray-Ban E depois Ele entra-se muito pequenina Mas pronto Fala com ele E veja realmente Se Foram originais E realmente vir O contacto de novo Então não é, Maria? Sim, sim, sim É que Esses jóculos são falsos Porque o José tem uns iguais O nosso filho não são iguais Ele conseguiu ver ali a marca E não sei quais A curvatura do nariz é diferente O que é, você pode ver ali Ainda comer Ainda comer Amor Ainda comer Sim, sim, sim Sim, sim Ainda comer Sim, sim, sim Andam a comer Ok obrigado Eu realmente vejo então Amanhã exatamente Eu que agora tenho aqui a família à espera para ir comer Ok obrigado então Agradeço pelas informações todas que me deu Realmente você Consegue realmente especificar as coisas Muito obrigado Pronto então falamos amanhã Andam a comer Ok obrigado boa noite Oh Maria Jato deixa eu comer Quero uma mala Louis Vuitton Mete ai É uma mala Louis Vuitton Tipo eles metem os anúncios Há onze minutos e depois não entendem Eu não entendo Não entendo mesmo Não entendo mesmo Ai esta música Ai eu estou Sim eu estou a falar com a senhora do OLX Sim Sobre a mala Louis Vuitton Exato Eu estou aqui com o meu numerado E nós queríamos realmente uma mala Por isso é que eu gostava Por isso é que eu gostava mesmo de saber se Ela está nova Está nova Porque tem de ter o número de série Porque tem de ter o número de série Da mala Ele pediu-me assim Tem de ter o número de série Dentro no ferro No ferro Na cicadura De ferro tem de ter o número marcado Pronto Então tu tens de ir lá Eu vou contigo Se quiseres e pronto Que é que tu achas Em Lisboa Talhar Porque nós neste momento estamos em Malta Então não Ai não me fales em Malta Então não sabemos Pronto Então vamos lá amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá exatamente Paga viagem Paga viagem Paga viagem Paga tu sabes que eu te pago Tudo bem bem Pronto Então nós Estamos a telefonar Não me diga a gente Ok muito obrigado Beijinho querida Ok muito obrigado Beijinho Tchau Ai o pé Tem beijinho também Olha isto na ponte Olha isto na ponte não sei E pronto pessoal Tens de ter que fazer despedida mano Eu vou atender a minha mãe No meio dele Estas foram as nossas Prank call aqui com o Paulinho Da sua Tieta do Vitor Minha tieta do Vitor Pessoal deixem like Partilhem Comentem E digam se querem mais O meu nome é Mante O meu nome é Sam E vemo-nos na próxima Episódio Olha lá meu jovem Disse que não é Pessoal Mante 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 Stages